Quer conhecer um probiótico que tem eficácia garantida e comprovada? Funciona de verdade lá no seu intestino? Então vem comigo que esse vídeo é pra você, ele vai transformar a sua saúde e a sua imunidade. E como vocês sabem, o meu canal é o maior canal de probióticos do mundo. E é por isso que eu sempre viajo e trago as últimas novidades pra vocês. Dessa vez eu fui pra Inglaterra e trouxe uma marca muito especial. E eu vou explicar pra vocês porque ela é uma das melhores do Reino Unido, da Inglaterra. Fica por aqui, sabe por quê? Você vai aprender a identificar no rótulo se o seu probiótico que você consome tem cepas certificadas. Gente, o que é cepas certificadas? Calma, eu já vou explicar pra vocês. Quem não me conhece, meu nome é Karina Palatnik e sou especialista em saúde intestinal, probióticos e fitoterapeuta. Primeiro vamos entender o que é que são probióticos. Gente, os probióticos são as bactérias boas lá do seu intestino responsáveis pela sua imunidade, pela produção de vitaminas e nutrientes, pela absorção desses nutrientes. Quando a sua população de probióticos está em desequilíbrio, sua saúde inteira está lascada. Vocês sabem que eu fiquei 20 dias viajando, pesquisando, mudei de fuso horário, fui pra 3, 4 países diferentes, fuso horário, comida diferente, correria, sono bagunçado, né? Fica tudo confuso. Não peguei nenhum resfriado. Por quê? Porque minha imunidade está lá em cima, porque eu sempre faço uso de probióticos e você precisa aprender a usar os probióticos certos da forma certa. Aliás, eu tenho um guia completo aqui pra você, mas antes fica por aqui que eu vou te explicar que essa marca Proven é maravilhosa. Por quê? Porque as cepas são certificadas e eu vou mostrar pra você. Tem probiótico pra mulherada que tem questão fúngica, tem probiótico pra gases inchados, tem probiótico pra pessoas que fazem atividade física, probiótico pra maiores de 50 anos. E o que são essas cepas certificadas? As cepas probióticas são o tipo de bactérias que tem dentro da cápsula do probiótico. Tem cepas probióticas que ajudam a diminuir gases, cepas probióticas que ajudam a equilibrar o peso, cepas probióticas que ajudam a pegar o sono, cepas probióticas pra tudo. Dá uma olhada aí e depois volta aqui que eu vou te explicar mais. Gente, tô aqui na Inglaterra, na minha loja favorita de suplementos, que é Holland & Barrett. Tem tudo quanto é suplemento natural, probióticos, últimas novidades aqui na Inglaterra. E eu vou mostrar pra vocês, vem comigo, que aqui tem muita novidade de suplementação natural pra sua saúde, pra sua saúde intestinal. Vamos lá entrar? Bora lá! Gente, essa é uma marca que eu gosto muito, a Proven da Inglaterra tem várias opções aqui. E eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona cada uma. Em média, cada um desses está custando R$140, essa é média de preço. E todas têm entre 15 e 30 cápsulas. Esse aqui é para adultos. E tá vendo? Todos que eles colocaram essas medalhinhas, é dizendo que são as cepas mais estudadas aqui da Inglaterra. Tá vendo esse também? Como que a gente sabe disso? Vocês estão vendo essas letrinhas aqui do lado dos acidófilos? Essas letrinhas são cepas que foram realmente testadas e estudadas, que chegam íntegras lá no seu intestino. Então, tem 50 bilhões de micro-organismos vivos em cada cápsula, cepas que realmente foram estudadas e comprovadamente chegam no final do seu intestino. Esse aqui, pra crianças, com multivitaminas, tem 30 cápsulas mastigáveis pras crianças. Não gosto de cápsulas mastigáveis, mas pra criança talvez seja legal. Tem 2,5 bilhões de bactérias vivas e 12 cepas probióticas e vitaminas. Esse daqui é pra mulheres, quem tem questões de infecção urinária, candidias. Esse aqui tem 30 cápsulas. São 17 bilhões de micro-organismos vivos. Esse aqui já vem com enzimas digestivas. É um probiótico com enzimas digestivas. Tem 30 cápsulas, já vem com protease, lipase e amilase. Então, ajuda aí na digestão. Não é que legal esse? Você entendeu porque o ProVem é realmente um probiótico de qualidade, porque ele tem cepas certificadas, provadas e testadas, que chegam íntegras pra fazer efeito lá no seu intestino. Como que você descobre isso? Com esses numerinhos, tá vendo? Todas as cepas que são certificadas têm um numerinho do lado. Isso quer dizer que elas foram testadas e comprovadas a eficácia que chega íntegro lá no seu intestino. Não é sensacional? Essa é uma marca inglesa. Infelizmente, aqui no Brasil não tem tanta opção de probióticos como tem fora do Brasil. Eu comprei esse aqui que já vem com enzimas digestivas, tá? Então, ela é legal pra quem sofre com refluxo, azia, má digestão, empachamento. É uma fórmula legal também pra quem sofre com essas coisas, porque já vem com enzimas digestivas. Vale a pena testar. E aqui no Brasil, se você quiser saber como escolher o melhor probiótico pra você aqui no Brasil, eu vou deixar um material completo, super eficiente, que vai ajudar a sua família inteira. Porque não é qualquer probiótico que serve pra qualquer pessoa, não. Como vocês viram, tem cepas específicas pra tratar cada coisa. Porque não é pra ficar tomando o mesmo probiótico pra sempre. É importante você revezar pra reflorestar a sua saúde intestinal e equilibrar a sua microbiota. Quer saber mais sobre o assunto? Me segue aqui. Compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos. E ó, tem aqui o Guia dos Probióticos, que vai te ajudar a entender tudo sobre os probióticos e recuperar a sua saúde intestinal e a sua microbiota de forma 100% natural. Já me segue, dá uma olhada no Guia e compartilha esse vídeo. Um beijo pra você e até o próximo!